No clássico paranaense, vitória do Curitiba, o Atlético saiu na frente com Cleberson. Da Silva deixou tudo igual. Um minuto depois, Cleber botou o Atlético na frente. O Curitiba voltou a empatar no início do segundo tempo, Patrício fez. A virada veio com Anderson de falta, final, Atlético Paranaense 2, Curitiba 3.